Olá pessoal, sou doutor refrigeração, mais uma vez fazendo super dica para os amigos inscritos no canal vocês estão vendo aqui um refrigerador na minha retaguarda, esse é o modelo DFN42 a reclamação do cliente é que o aparelho está dando os estalo, emite o ruído, porém não está refrigerando e não está congelando os alimentos mas antes de trazer as informações, o que está acontecendo com esse aparelho aqui eu vou mostrar aqui para vocês uma pessoa que eu tenho o maior carisma por ele, vou mostrar aqui para vocês esse aqui é o pastor Florencio, a paz do senhor pastor, tudo bem? a paz do senhor meu querido, graças a Deus, tudo bem ô pastor, eu gostaria que o senhor trouxesse uma palavra rápida para os inscritos, para os ouvintes aí do canal doutor refrigeração amém o salmo de número 46 diz assim que Deus é o nosso refúgio e fortaleza é o socorro bem presente na hora da angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para o meio dos mares e ainda que as águas rugem e se perturbe ainda que os montes se abalem por sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela quero dizer que Deus está no meio de toda a situação que você se encontra passando Deus é o nosso refúgio quer dizer, Deus é o lugar onde nós se esconde onde nós se deparam para que mal nenhum venha acontecer conosco esse é o Deus que nós servimos porque se você acreditar neste Deus tudo vai ser feito na sua vida acredite que Deus está no meio da sua situação seja o que for seja a doença seja financeira seja o que for Deus está no meio e lembre-se que Ele vai se levantar e a terra vai se abalar amém o exército está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio muito obrigado pastor glória a Deus eu acredito que essa mensagem aí vai falar com alguém amém porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia nunca antes fará tudo aquilo que me apraza e prosperará naquilo que foi enviada assim diz o Senhor amém não é verdade pastor? é verdade vamos para o serviço agora amém glória a Deus então aqui é o seguinte pessoal eu vou energizar o aparelho aqui tá o aparelho é 127 volts eu tirei a tampinha aqui para facilitar a explicação tá esses modelos eles vêm com capacitor permanente tá ele ajuda muito tanto na partida como no funcionamento do compressor ele corrige algumas situações em que a tensão está um pouco baixa tá e eu vou energizar aqui vocês vão observar o ruído liguei a placa emitiu o sinal ventilador funcionou olha o barulho vai abrir o protetor térmico o compressor não parte desliguei aí você diz mas e aí doutor o que é que é nessa situação? se fosse um compressor que trabalhasse com fluido o R600 a gente diria logo é compressor travado mas independentemente da marca o modelo do compressor isso pode acontecer com qualquer um tá que nem a gente está vendo aqui o compressor está travado o compressor não está estartando não está partindo aí você diz mas e aí doutor será que não é o capacitor? não pessoal porque o capacitor aqui é só um auxiliar se eu desligar o capacitor o compressor vai partir tá ele não é dependente do capacitor aí você diz mas será que não é o protetor térmico? não por conta do ruído que está sendo emitido aqui na carcaça do compressor mas eu vou ensinar para vocês aqui algumas situações que vocês podem estar fazendo com o aparelho desligado vocês vão tirar o cabo de aterramento vai tirar aqui o cabo também do protetor térmico e com a chavinha vai fazer uma mão de força para retirar o relé juntamente com o protetor térmico que é esse carinha daqui existe algumas situações que faz com que o aparelho o compressor não funcione dentre elas tensão elétrica baixa ou então relé danificado eu tenho alguns vídeos no canal aí que eu ensino como testar o relé é muito fácil eu vou desligar aqui o cabo azul e os dois cabos aqui do capacitor e vou mostrar para você mas se de repente você não tem experiência eu sugiro que fotografe antes de retirar beleza eu vou desligar aqui e vou mostrar para vocês então pessoal estou aqui com o relé e o protetor térmico tá ele vem conjugado aqui encaixado no outro mas o protetor sai basta empurrar aqui então o primeiro passo para sabermos se o relé está ok é chacoalhando ele se ele balançar isso vai dizer que a pastilha está quebrada se ele não balançar nada o que eu sugiro vocês a fazerem na escala de continuidade se não sonoro que é justamente essa escalinha daqui olha ou na escala de diodo vocês vão pegar as duas ponteiras do multímetro e colocar no relé tá aqui olha aí você diz tá conduzindo doutor não tá por que não tá porque aqui dentro a pastilha quando ela sofre aquecimento por conta da elevação da corrente elétrica ela deixa de conduzir mas é uma pastilha condutora eu vou esfriar ela daqui e vocês vão ver que ela vai dar continuidade deixa eu esfriar ela pronto pessoal assoprei ela e como vocês estão vendo olha tá me dando 5.8 5.9 ela está conduzindo mas o primeiro passo é chacoalhar balançou a partilha tá quebrada não balançou passar o multímetro nesses dois pontos do relé aí você diz mas não pode ser o protetor térmico danificado não por conta do ruído mas normalmente o protetor térmico quando ele alto se danifica ele estufa essa parte daqui olha estufa essa parte ou trinca ou simplesmente ele queima tudo isso daqui esse é o ponto de referência então como eu falei para vocês o problema aqui é no compressor e não no relé ou protetor térmico mas eu estou mostrando a vocês como testá-lo aí você diz mas e aí e aí tem que substituir aqui não tem como fazer porque o compressor é hermético ele é totalmente vedado selado não tem como a gente tá consertando ele só empresas que fazem remanufaturamento beleza existem empresas que recondicionam esse compressor aí e põe para vender vou passar o orçamento aqui para o cliente o cliente autorizando a gente faz o serviço beleza pessoal fica mais essa dica aí do doutor refrigeração para vocês desde já se gostou do vídeo e da mensagem do pastor Florencio dá sempre aquele like se não gostou que Deus continue abençoando a você abençoando a tua casa a tua família e fazendo prosperar todos os seus caminhos fique com Deus tchau tchau pessoal tchau 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 tchau